Olá, você que fez a prova para a DPC Goiás já sabe que nós temos datas agendadas para a prova escrita. A próxima etapa, então, ocorrerá nos dias 16 e 17 de janeiro e abordará as disciplinas de Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Processo Penal, Elisação Extravagante. A prova escrita, a metodologia de estudo é muito distinta da preparação que você fez aí para a primeira fase. Certamente é um outro tipo de metodologia que você deve empregar, você deve aprender a responder uma questão respondendo adequadamente, sendo bastante assertivo e trazendo ali diferenciais em relação à resposta dos seus concorrentes. Para isso, nós aqui do RCC Online lançamos um curso coordenado para o professor Tiago Albesch e por mim, onde nós vamos realizar com vocês quatro simulados contendo questões inéditas que serão corrigidas de forma individualizada, pormenorizada e seguindo os exatos requisitos do edital, os termos de correção do edital e essa correção será feita por nós, professores. Veja só, nossa meta aqui, além de ensiná-los a responder as questões de forma adequada, é também acertar a questão que vai cair em prova. Imagina a tranquilidade que você vai ter. Você treina no simulado aqui conosco, tem o simulado corrigido por nós com nota lançada semelhante ao que será realizado pela banca e depois no dia D, no dia da prova, quando você vira lá o seu caderno de questões, está lá o tema que foi trabalhado aqui conosco. Isso já aconteceu em mais uma oportunidade e daremos o nosso melhor para que isso aconteça novamente. Veja só, esse curso terá o seguinte formato, você receberá os simulados com questões inéditas e aí você terá 72 horas para respondê-lo e fazer o upload na nossa plataforma e a partir do recebimento das suas respostas, nós, professores, teremos sete dias para fazer a correção, insisto, uma correção individualizada, pormenorizada, seguindo exatamente ali os quesitos trabalhados pela banca examinadora, tá bom? Quaisquer dúvidas, então, nós estamos à disposição, tenho certeza que que faremos um excelente curso e que os nossos alunos chegarão com chances reais de serem aprovados para a próxima etapa. Um grande abraço, detone nos estudos e até os nossos encontros.